Música Hoje o Nação apresenta a segunda e última parte da história do swing samba rock, um estilo musical que tomou conta do país e que teve suas raízes aqui em Porto Alegre. No ano 2000 eu criei um programa que resgatava as músicas que foram sampleadas por muitos artistas do hip hop. E nessa pesquisa eu comecei a mostrar muitas coisas dos anos 60, 70, de música negra norte-americana, como James Brown, Isaac Hayes, War, enfim, vários artistas desse período, dos anos 60 e 70. Também nessa pesquisa eu comecei a notar como os rappers norte-americanos faziam a música rap. Eu peguei e fiz esse paralelo com a música brasileira. Quem são os nossos artistas da música brasileira que poderiam influenciar essa geração? E daí nesse programa, 100% Groove, eu comecei a apresentar algumas coisas que misturavam nos anos 60 e 70 o samba com o rock, com o soul, com a funk music. E a partir disso, isso chamou tanto a atenção do público que eu criei um programa específico para isso, que foi outro programa diário, Light Grooves, que daí sim eu pude mostrar o Tim Maia Racional, o Jorge Ben, a fase dos anos 60 e 70 do Jorge Ben, Sandra de Sá, Tony Bizarro, Luiz Wagner, Bedeu, Pau Brasil. Aí, com esse resgate, eu também vim procurar as coisas nossas da terra. E daí que eu cheguei até o swing, né, cara? O swing desse estilo que é primo do samba rock. Vai ficar quente Orgulho negro A nossa força e que eu lança a danção Sangue e suor Orgulho negro Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor E se o clima tá quente, agora deixa com a gente O hip hop é comigo e meu parceiro a gente E no vocal o Cadinho e também o Calbi A metaleira é nervosa e a casa vai cair Essa mistura em Porto Alegre não é novidade Já faz tempo que esse som rola aqui na cidade Meu respeito e homenagem aos que foram pioneiros Bedeu e Luiz Wagner, o guitareiro Banda Pau Brasil, Eleco e Alexandre Mostrando pro Brasil swing do Rio Grande Muita gente não sabe ou não quer admitir Desde os anos 60 essa parada rola aqui A mistura do rock, do solo e do samba Infelizmente pra gente não sobrou a fama Vivemos longe demais, principais capitais O mundo pode ter mudado, mas certas coisas continuam iguais Orgulho negro A nossa força e que eu lançar danção Sangue e suor Orgulho negro Matheus, já que tu és músico E que tu tem essa aproximação com o sopro, toca-flauta O que tu descobriu em relação a este campo? Isso aí é legal porque eu conversei, segui falando com os músicos de sopros E muita coisa é no detalhe, na sutileza Não chega a ser uma coisa gritante Mas se fala muito que é da articulação mesmo É o acento, é a maneira de tocar Que é mais ligada, mais escondidas as notas Seria esse um comentário dos músicos mesmo Dizendo, esconde um pouco mais as notas As notas estão todas na partitura Mas ela tem uma omissão, uma nota Uma nota fantasma, que nem às vezes tem no baixo Dá uma escondida mais nas notas Que em outros lugares do país Não faz tanto isso Eu acho que tem a ver lá com a banda do Maestro Mota Lá da banda São João Porque é dali que surgiram muitos músicos Que foram tocar nas bandas de swing e samba rock da cidade Dos anos 80, 90 e até hoje E daquela escola, daquela educação musical Veio essa prática de escrita dos arranjos O Jorginho do Trompete escreveu arranjos de muitas bandas Sem comentários Mesmo do Senzala também E tem um sopro muito presente As melodias de sopro estão sempre muito Marcantes nas músicas desses grupos E mesmo dos discos do Luiz Wagner também Tem os discos de 2001 que ele fez Tem arranjos de sopros do Marco Farias Que são arranjos muito bonitos mesmo Muito decisivos para a música E acaba sendo uma marca desse tipo de música Essa raiz aqui no Rio Grande do Sul Ela é muito importante porque ela acabou influenciando o Jorge Bem Porque o Luiz Wagner vem a tocar depois na banda do Zé Pretinho E as composições tanto do Bedeu, do Luiz Wagner, do Alexandre Influenciaram muito o som do Bebeto Que é um dos maiores representantes do estilo no Brasil Então tem muitas músicas A gente pega aqui, por exemplo, esse disco do Bebeto aqui Minha Preta é a composição do Bedeu Acho que junto com o Alexandre Inúmeros discos do Bebeto O Branca de Neve, que também é outro grande representante Tem sempre uma regravação do Bedeu Ou Alexandre Então os caras aqui, eles deram um pouco a estrutura do que seria esse som E tu vê hoje o seu Jorge, que é um artista conhecido no mundo inteiro E ele faz um som muito parecido com isso que foi criado aqui nos anos 70 E ele faz um som muito importante Eu ando calado, sofrido, tal qual no samba canção As dores que trago no peito se perdem, acorde O meu violão me derrubou Seu cego me faz chamego Seu negro é quem quer Repazer em abraços, amor em pedaços Num canto qualquer Aprenda a viver, freta O mundo é bom mesmo sim Quem sabe viver, freta Não acha a vida ruim Me abraça e me pega Me leve pra outro lugar Me faça sentir No teu corpo No teu corpo Me abraça e me pega Me leve pra outro lugar Me faça sentir No teu corpo No teu corpo No teu corpo No teu corpo Nego Zé Então aqui está a fórmula dessa música feita aqui, negra contemporânea, o swing me parece que é nesse disco. A cena cultural de Porto Alegre daquele período ajudou, foi decisiva para a produção em São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, com certeza, cara, com certeza. O Bebeto, que é paulista, mas fez uma carreira maior no Rio de Janeiro, cara, ele andava com o Bedeu, andava com o Luiz Wagner. Segura Negra, outro grande sucesso é do Luiz Wagner junto com o Bebeto. E Como, que teve a primeira regravação com o Paulo Diniz, inclusive tem o disco aqui, foi a primeira gravação do Como, que é um grande sucesso do Luiz Wagner. O Bebeto também transformou no grande sucesso, é a música é do Luiz Wagner. Então tu vê que tu pega os artistas do estilo e a base está aqui. O Clube do Balanço, quando mais ou menos há sete, oito anos atrás, que eles trouxeram de volta, o Clube do Balanço tem uma importância muito grande agora no século XXI, de que no primeiro disco deles, eles fizeram uma coletânea dos maiores sucessos, digamos, do samba rock e do swing. E tem ali música desses nossos representantes aqui. Então eu acho que as pessoas têm que olhar mais para essa música negra contemporânea, porque ela tem muito isso da cultura negra, porque ela tem a dança própria, ela tem a reunião dos amigos, tem a comida, é o churrasco, é a feijoada e é o swing, que gerações vieram passando, gerações, que é uma coisa tão espontânea daqui, não é? Não dança que nem pagode, não dança que nem samba rock paulista, dança swing, né? E swing vem porque os caras gostavam na época muito das big bands, as bandas de swing, e daí o que acontecia, os caras não tinham nome para batizar aquele estilo, então começaram a chamar de swing, que a referência era aquelas big bands com 20, 20 e poucos músicos, mas eles achavam que fazia uma coisa semelhante àquilo com outras coisas naturais que eles gostavam, né? Eu acho que essa espontaneidade do estilo, ela é uma das coisas mais importantes, porque é isso que mostra o que é um artista, né? De se expressar de uma maneira espontânea. Era um momento histórico, imagina, 68, 70, 68 era uma ditadura militar, o mundo estava mudando, a Europa estava mudando, Estados Unidos com as guerras e tal, então isso refletiu em Porto Alegre também e acho que essa história tem que ser contada, né? A gente às vezes mora, nasce, cresce, casa, faz filho, morre numa cidade e não conhece artistas, pessoas que antes da gente fizeram coisas muito interessantes, muito importantes e por alguma razão elas não vêm à tona. Lá no festival, lá no festival, lá no festival, que jogam músicas, lá no festival, lá no festival, lá no festival, que jogam músicas, o verdeu, o samba, e falava da esperança de homem. E a mulher do padeiro, a senhora padeira triste, de bonito samba, e a mulher de engenheiro que constrói a senhora engenheira de, de bonito samba, É a mulher do músico, é a mulher do músico, a música, a música, a alta sensibilidade, espirituosidade, alta sensibilidade, espirituosidade. Ainda sobre a tua participação com o Salva Rock ou com o Moço Wind, isso foi decisivo pra ti também porque tu também a partir daí fez algumas músicas nessa imagem? Sim, isso influenciou na minha carreira porque eu comecei a entender mais como a galera fazia a música, os americanos produziam a música rap deles, com essa influência em outras músicas. Muita gente não entende ainda o hip hop porque o que aconteceu? Também nos Estados Unidos, lá na década de 70, 80, quando o hip hop surge, ele surgiu porque essa geração não teve acesso à música. Nos Estados Unidos, os músicos de jazz, de blues, eles tiveram acesso nas escolas aos instrumentos. Os negros dos Estados Unidos, na década de 60, 70, isso foi tudo cortado. Então, o negro norte-americano não teve mais acesso. O que eles fizeram? Eles pegaram as músicas que já existiam e reventaram a música porque eles não tinham mais acesso a instrumentos. O instrumento era o tocadisco. O tocadisco virou o tambor do negro da década de 80, entendeu? Então, eles refizeram essa música. Então, às vezes, as pessoas veem o hip hop com o DJ tocando e o cara mandando a rima, não se dá conta da história que chegou para chegar naquele momento. Por exemplo, a rima, o desafio na rima, no rap, veio da história dos 12, porque os negros eram vendidos em dúzia, nos Estados Unidos, aqueles que eram machucados. Então, quando eles chegavam até os lugares que eles iam dos brancos, os brancos começavam a dizer, ah, esse negro tem uma perna torta. Aí, ele, para desafiar, que não podia ser fisicamente, era intelectualmente, ele dizia, ah, tu tem uma orelha que não sei o quê. Então, esse desafio, que é uma coisa que vem da África, vem influenciar o hip hop na parte da rima. No meu trabalho, vendo tudo isso, como os caras faziam música, eu pensei, pô, eu tenho que fazer uma música embasada da onde eu venho. No caminho do bem, venha logo, saiba logo. No caminho do bem, está na hora, é agora. No caminho do bem, acredite, não ouvite. No caminho do bem, no caminho do bem. No caminho do bem. Eu sei que já fiz muita coisa errada na minha vida, mas no rap e na arte encontrei uma saída, um jeito de manter a mente sã e ocupada e ficar distante das parada errada. Já me senti várias vezes deprimido e muito sozinho, mas em busca do bem eu encontrei meu caminho. Essa passagem é tão curta por este planeta, pra pensar em maldade, viver no escuro arrumando treta. E através do hip hop e dos quatro elementos, iniciei minha busca por conhecimento, pra entender como este mundo funciona. Quem ganha, quem perde, onde cada um se posiciona. E eu prefiro seguir no caminho do bem, venha a você também. Melhor jeito não tem. Tem, tem, tem. No caminho do bem, venha logo, saiba logo. No caminho do bem, está na hora, é agora. No caminho do bem, acredite, não ouvite. No caminho do bem, no caminho do bem. Eu também tô no caminho do bem, corro pelo certo, por isso eu ando sem medo. De manter a cabeça erguida, tudo que eu aprendi reflete na minha vida. E no caminho que eu vi, escolhi, se o bem eu plantei, foi o bem que eu colhi. Resolvi a manifestação do lado mau, hoje fortaleço minha força espiritual. Na moral, tô tranquilão, nas esquinas onde andei, vou seguir fazendo meu som. Leia o livro, fique vivo, que o bagulho é bom. Eu prefiro seguir no caminho do bem, venha a você também. Melhor jeito não tem. No caminho do bem, venha logo, saiba logo. No caminho do bem, está na hora, é agora. No caminho do bem, acredite, não ouvite. No caminho do bem. Se liga, depois de seis milhões de anos de evolução, uma das nossas maiores virtudes é a compaixão. Estender a mão por mão que está no sufoco, esse instinto que temos de ajudar os outros. Como outras qualidades, com a capacidade de criança adaptar, se comunicar. Nos caia de sobrevivência até aqui, não dá para admitir. Estão querendo o mundo destruir. Desfavorizando a natureza, nada que inventarmos, terá de igual beleza. Salve. Te malha a fase racional. Salve. A quem procura o bem, não se apega ao mal. Eu prefiro seguir no caminho do bem. Venha você também, melhor jeito não tem. Tem, tem, tem. No caminho do bem, venha logo, saiba logo. No caminho do bem, está na hora. O swing e samba rock voltou à cena musical brasileira com uma nova geração de grupos musicais e atualmente vem sendo retomado por alguns de seus próprios criadores, como Luiz Wagner, Pagode do Dorinho e o Grupo Pau Brasil. 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 Música Quero brincar com você, te deixar, te amar Trocar carinhos e sentidos, fazer valer esse nosso bonito Quero brincar com você, te deixar, te amar Trocar carinhos e sentidos, fazer valer esse nosso bonito Eu não vou dar no funk Agora mesmo Eu tô fazendo, terminando um novo disco que chama Samba Rock Samba Rock, Ritmos em Blues e outras milongas mais Simbora Eu fico feliz também de saber que agora tem um curso de música popular na URGS Foi depois que eu já tinha saído Eu acho que isso tem que ser dito nos canais de TV Para as pessoas aproveitarem quando abrir um vestibular novo próximo ano Irem lá, aproximar mais a música popular, o espaço do Odomodê O espaço do Acadêmicos da Orgia, do Satélite Prontidão Com o espaço da Universidade Que é pública, tá no nome, que é pública, é federal Então eu acho que é muito importante isso E o trabalho que eu acabei desenvolvendo Não sozinho, porque sozinho a gente não consegue fazer nada Esse trabalho eu imagino que pode trazer outras coisas para a cidade mesmo Para o autoconhecimento da cidade E esse livro, de coisa maravilhosa, o trabalho do Matheus Matheus Berger, Matheus Kuschick E Matheus Mapa, flautista, quando desenvolveu um trabalho Em torno da nossa luta Foi algo muito, muito importante Muito forte Um estudo, uma linha de estudo Sobre a etnomusicologia Antropologicamente falando Vocês imaginam, eu que tive que escrever Teve a honra, através da Beto Torrezini O pessoal da Medianis De escrever esse prefácio Sabe o que fala aqui? O prefácio, eu escrevi a apresentação Eu falo o seguinte Que coisa linda é a abrangente dimensão Que uma pesquisa, um trabalho e um estudo pode nos levar Que magnífico tesouro Pessoas estudiosas com visões determinantes No que vem a ser um novo momento Do velho desejo de evoluir De fazer algo que traduz a uma voz popular O sentir que vem das pessoas comuns Simples A voz do povo É a voz do povo E uma coisa interessante que está acontecendo agora Junto com outros músicos de sopro aqui da cidade O Huberto Martins, que é um trombonista O Joca, trompete E o Rodrigo Cervo, que é saxofonista Nós estamos fazendo a transcrição De todas as músicas Do Luiz Wagner, Bedeu e Pau Brasil Que tem arranjo de sopros Então a gente está fazendo a grade Com todos os instrumentos de sopro Trompete, sax, trombone Quando tem flauta Vai flauta também E isso vai estar disponível na internet A gente conseguiu com a prefeitura municipal Uma maneira de viabilizar isso Então vai sair um songbook aí Dos arranjos de sopros Das músicas Que são 88 músicas Das obras Dos discos do Luiz Wagner, Bedeu e Pau Brasil Que tem sopros Então a gente está fazendo esse trabalho Para disponibilizar na internet Para as bandas Que foram tocar ao vivo na noite Que a maioria dos músicos de sopros Ou todos Leem partitura Então eles vão tocar tal música Imprime Isso é uma maneira De o repertório Renovar Músicas que às vezes Não vão para o palco Que de repente agora Vão começar a ser tocadas Nos bailes aqui No Domodê E em outros lugares da cidade Em breve o programa Nação Vai contar a história De outros ritmos musicais Com raízes na cultura negra Fique ligado Você não joga nada e quer massagem Você não joga nada e quer massagem Você só pega a bola e faz rovagem E só quer jogar com a camisa 10 E só quer jogar com a camisa 10 Você não faz um gol e quer abraço Você não faz um gol e quer abraço Você no meio de capa é um fracasso E só quer jogar com a camisa 10 E só quer jogar Com a camisa 10 Só quer posar pra jornal Se atender na TV Pra ver No videotape a cores Sua atuação diz Volar, volar Gosta de estar no placar De jogar só na sombra A tarde inteira E quando sai Só diz Eu vou trocar chuteiro E quando sai Só diz Eu vou trocar chuteiro Se a rogada Quer massagem Lá, lá, lá Você não joga Não quer massagem Lá, lá, lá Você só pega a bola E faz bobagem E só quer jogar Com a camisa 10 E só quer jogar Com a camisa 10 Você não faz um gol E quer abraço Lá, lá, lá Você não faz um gol E quer abraço Lá, lá, lá Você não vem de campo É um fracasso E só quer jogar Com a camisa 10 Só quer pousar pra jornal Se antena na TV Pra ver Pra ver No vídeo Jovem Jovem A cor E sua atuação Bolar Yeah Bolar Josta de estar no placar De jogar só na sombra A tarde inteira E quando sai Só diz Eu vou trocar chuteiro E quando sai Só diz Eu vou trocar chuteiro Seja jogada De quero-masragem Você não jogada De quiero-masragem Você não joga De quero-masragem Não joga Você não joga De quero-masgrim Tchau, tchau.